Falou amigos da TV Sounik, da TV 247, boa tarde, aqui estou de novo, olá, boa tarde amigo, tudo bem aí? Posso falar só um instantinho com você? Não vou vender nada, não vou cobrar nada, beleza? Falou, bom trabalho! Então, estou aqui e vou conversar com as pessoas a respeito dos 100 dias do governo Bolsonaro. Olá, meu amigo, tudo bem aí? Posso falar um instante com o senhor, se eu me permite? Essa é uma TV, é que hoje se completam os 100 dias do governo Bolsonaro. O senhor sabia que se completam os 100 dias? Não sabia? E o que o senhor está achando desses 100 dias do governo Bolsonaro, mesmo não sabendo que hoje completam os 100 dias? Ah, tá. O que o senhor acha? Como é que está a sua vida? O senhor é o dono aqui da floricultura? Não. Não? Não. O senhor faz o que? Trabalha em que? Só trabalho. Trabalha. E como é que está? O senhor acha que melhorou, piorou? Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho? Uns 20%. Hã? 20% mais ou menos. 20%? E piorou quanto? Não. Não piorou? Só melhorou um pouco. Melhorou um pouco? É. Então, beleza. Falou. Muito obrigado, hein? Obrigado. Tchau. Então, esse é um cidadão que disse que a vida dele melhorou em 20% dos 100 dias. Vamos conversar ali com aquele motorista de táxi que está cuidando da limpeza da cidade. Temos que cuidar da limpeza da cidade. Aliás, no Japão, as pessoas cuidam da limpeza da cidade. Não é uma coisa estranha, mas aqui é que ele não está acostumado. Posso falar um pouquinho com o senhor? Se o senhor se importa? Isso aqui é uma televisão, embora não pareça, viu? É uma TV ao vivo. Olha aqui. Olha o senhor aqui, tá vendo? É uma TV ao vivo. Estou transmitindo agora. Ah, legal. O senhor sabia... O que é que está acontecendo hoje? Hoje é dia 10 de abril. Hoje é uma data especial, o senhor tem ideia? Não me recordo. Assim, hoje, dia 10 de abril. 100 dias do governo Bolsonaro. O senhor sabia que era hoje? Do Dória, né? Não, do Dória também. Também, né? É, dos governadores. Eu vim na televisão. Do Dória, do Bolsonaro. O que o senhor achou desses 100 dias do governo Bolsonaro, na sua opinião? Eu achei que ainda não dá para a gente ter uma base, assim, né? Falta muita coisa. Então, eu espero que ele consiga fazer as coisas que prometeu, né? O senhor votou nele? Eu votei no Bolsonaro. O senhor votou nele? Eu votei nele. E o senhor acha que está correspondendo pelo seu voto, ou não? Ah, está recente ainda, né? Eu espero que... Pelo menos um ano, assim, para a gente ver como que vai ficar as coisas, né? E o senhor tem alguma coisa, assim, que o senhor critique, né? Das obstruções dele, do que aconteceu em 100 dias? O senhor vê alguma coisa, assim, que o senhor pode criticar? Eu acho que o envolvimento, assim, dos sírios com, né? Com a internet, algumas divulgações erradas, né? Falando uma coisa que não deve. Então, eu acho que tem que pensar duas vezes antes de falar, né? Que nem ele, no caso lá da Etapa Israel, tomare que eles se explodam. Então, não é bem assim, né? Eu acho que tem que pensar muito antes de... Tem muita coisa por trás, né? É, eu acho assim, tem que... Estou dando um voto de confiança, né? Que a gente é brasileiro e a gente tem esperança que um dia melhore as coisas, né? Então, é, tá certo, tá bom, tá bom, tá bom. Sorte pra que todo mundo tenha uma vida boa, digna, né? Isso, e a tua profissão melhorou nesses 100 dias? Como é que tá? Ainda tá muito... Acho que devido à crise, não é só o fato dos aplicativos, né? É. Acho que devido à crise também que o país tá atravessando, né? Economia, muitos taxistas aí julgam só o... Os aplicativos, eu vejo de uma ou outra forma, né? Acho que a gente tá passando por um momento de crise. É. E que, provavelmente, acho que vai melhorar, sim. Tem vaga pra todo mundo. Então, beleza. Muito obrigado, hein? Muito obrigado, boa sorte. Esse é o motorista de praça aqui do bairro que votou no Bolsonaro. Votou no Bolsonaro, falou que votou no Bolsonaro. E tal, tá reticente, ainda vai esperar, mas evidentemente que ele não tá mais entusiasmado daquele jeito com o governo Bolsonaro quando ele estava ao votar nele. Nem sabia que se completam os 100 dias do governo Bolsonaro, mas isso aí, realmente, só a imprensa se preocupa com isso, né? É uma coisa que nós, jornalistas, estabelecemos como uma data. 100 dias e tal, mil dias. É uma data porque a imprensa precisa também de datas, né? que justifica lições especiais, conversas e tudo. E agora, estou me aproximando aqui... Opa, seu Luiz, tudo bem? Tá doente ou não? E as frutas? Vem pra cá. E o Corinthians? E o Corinthians? Vem aqui falar com... Essa aqui é minha TV, ó. É uma TV de bolso. Olha você aí. É uma TV de bolso. Ao vivo. Ao vivo. Estou transmitindo ao vivo agora. Pro mundo. Meu, pro mundo. É verdade, ó. Esse aqui é o Luiz. Prazer. É a melhor banca de São Paulo, banca de fruta. O que você tem de fruta aí? Explica aí pra freguesia. Hoje tenho poucas frutas. Não, não, não. Hoje não. Sempre. Qual é a sua especialidade? Mais frutas da época. As frutas tropicais brasileiras, né? Ana prata, nanica, pera, maçã, laranjas, mexericas, morangos, vangas, uvas. Certo. Temos várias qualidades de frutas. E o geladinho? O geladinho? Tem geladinho também de fruta natural. Bem gostoso. Preço bem acessível. Certo. Uma delícia, viu? E você vai abrir filiais em outras cidades do Brasil? Porque aqui tá o Brasil todo assistindo, né? Ei, Luiz. Tá nos planos aí? No momento não. No momento ainda não, viu? Não precisa dar uma crescida ainda aqui. E vem cá. Vem cá. E o Corinthians? Você gostou da vitória? Ou ficou meio assim? Não, ganhou, né? Ganhou, ganhou. Passou. Passou. Agora não jogou bola, não jogou. Não jogou bola. Aí não jogou bola, né? Jogou assim, né? Jogou o time, jogou na disciplina do técnico. É, jogou, jogou no, como é que é? Embaixo do... O Corinthians... Com o arreba embaixo do braço. Com o arreba embaixo do braço. Com o arreba embaixo do braço. O Corinthians tem um técnico que os jogadores respeitam. Os jogadores são dele. Jogadores são dele. É, é, é. Então se ele mandar, ó, todo mundo corre pro banco, todo mundo vai correr. Então é assim. E pegar grana. Vai pro banco e pegar grana. Não, é assim. Não vai fazer no banco, meu. Os jogadores, eles podem fazer mais. Mas o técnico quis que ele jogasse daquele jeito pra garantir a vaga, né? Mas acho que é o certo. Sim, sim. Porque é o seguinte, meu. O que que vai passar pra história? O resultado. Não vai passar se jogou bem ou se jogou mal. Se jogou mal. O Santos jogou bem. Ficou pra trás, infelizmente, né? Daqui a dez anos, o que vocês vão ler? O Corinthians ganhou do Santos. Passou. Chegou a final. O Santos jogou bem. É, evidentemente que jogou bem. Só que o que vale é o gol. Então. Não tem 70% de sucesso. Ele não é, né? Também teve 90 minutos antes também, né? Não. Claro. Tiveram 90 minutos que precederam ainda. Lógico. Claro. Um jogo vem depois do outro. É. Agora, escuta. Você sabe o que que significa a data de hoje? Hoje é dia 10 de abril, né? Você tem que dizer o que os jornais estão comentando hoje e tal, televisão, tá sabendo? Estão comentando das chuvas, né? Das chuvas. Felizmente, né? É. O que mais? Mas tem uma data hoje, assim, alguma data de você? Que você lembre? Alguma data? Não, né? Nenhuma data. Hoje, hoje, hoje... Tem até uma data. Eu tava tentando pescar aqui, mas é que eu não vi nada hoje. Ah, não viu nada. Não. Ó, freguesa aí. Atende aí a freguesia. A freguesia tá em primeiro lugar. Então, retomando aqui... Retomando aqui a nossa conversa. Vamos lá. Hoje, tá completando 100 dias do governo Bolsonaro. Bolsonaro. E aí, meu? O que que você achou dos 100 dias do governo Bolsonaro? Diz aí. Olha o dedo. Por enquanto... Cadê? Cadê o dedo pra baixo? Ó... Por enquanto, tá difícil, meu. Você votou no cara? Me fala. Não votou no cara. Você votou o quê? Eu não votei em ninguém. Ah, não votei em ninguém. Certo. Eu não votei em ninguém. Certo. E vem cá, você conhece gente que votou nele? O que que os caras tão falando? Também estão decepcionados. Estão decepcionados. E você chegou a perguntar se eles votaram no cara, que nunca fez porra nenhuma, e agora viram que... Então, foi uma aposta, né? Fizeram uma aposta. Fizeram uma aposta. Por enquanto, foi todo mundo achando que... Foi uma aposta afundada, né? O que você vê? Vamos fazer um parávola com o futebol. Vamos fazer... Vamos fazer um parávola com o futebol. Você pega um jogador... Do Palmeiras, sei lá. O cara não jogou nada o ano todo, certo? Jogou porra nenhuma. Aí vem o Tite e convoca pra seleção. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. O cara há 30 anos fez o quê no congresso? Nada. Nada. Aí como é que os caras imaginam que agora o cara ia fazer alguma coisa? Isso que eu não entendo. Difícil, hein? Como é que os caras puxaram na cabeça que ele foi de 30 anos, o cara foi expulso do exército, que ele explodiu os quartéis, não apresentou nenhum projeto. O cara só briga, só procura conflito, como é que escolheram esse cara pra ser presidente do Brasil no momento que ele precisa de emprego, de responsabilidade. Isso é um provocador do governo, meu. Não, e pelo jeito, assim, o mesmo período de outros governos estava bem melhor do que agora. Não, claro. No mesmo período, tipo, se você pegar, retroceder os outros governos, você vai ver que nesse período de 100 dias foi bem mais favorável pro povo. Porque eram pessoas normais. Agora entrou uma pessoa totalmente fora de esquadro, né? Eu nunca vi, eu moro aos 60 anos no Brasil. Nunca vi nada parecido. Na verdade foi feito, né, meu, meio que uma lavagem cerebral no povo, né? Pode crer. Aí todo mundo, na hora da eleição, todo mundo virou tudo pro Bolsonaro. Você vê que loucura. Estão tentando, né, fazer algum... Tentaram ver, enxergar alguma mudança aí que ia ter, repentina. Mas não... Tá pior do que tava. Eu mesmo, eu... Eu mesmo, eu tô quase fechando o meu negócio, porque tá difícil. Tá uma situação absurda. Tudo sobe, tudo aumenta, assim, da noite pro dia, sem explicação, sem nada. E aumenta por quê? Porque as pessoas estão apavoradas com o futuro, né? Não sabe o que vai acontecer, então eu preciso de grana, certo? Você tá inseguro. Então eu vou pegar a grana pra mim pra ver. É isso que tá acontecendo. Meu, o cara vem... O que pensaram que ia ser um rochedo sólido tá uma estabilidade danada. Pior que o ano passado. O cara liberou a arma, pra quê? Pior que o ano passado, meu. Tá pior que o... Com o Temer, né? Não. Tava ruim com o Temer. Pior sem... É, isso que eu tava falando. Que vamos sentir saudade do Temer ainda. Ai, 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 viu? As pessoas da Trinitaune, vamos sentir saudade... Não, que dá pra segurar ainda, né? Dá pra segurar. Agora, agora, esse ano aqui, o negócio tá barra, tá barra, tá barra. Tá difícil. Tá difícil, né? Tá difícil e não só pra mim, pra muita gente aí. Muita gente aí baixando porta, perdendo emprego. Pela instabilidade, porque... Na dúvida, né? Vamos cortar, né? Vamos... Vamos cortando. Não concorda? É... Totalmente, né? Eu achava que eu podia nem ser candidato a esse cara. Criminoso, pô. Meu... O cara não tem decoro. O cara diz que não estupra a mulher porque é feia. O cara fala mal de gay em público. Esse cara pode ser presidente, pode ser candidato. Pra mim, não podia nem ser candidato. Tanto que tem 300 processos pra ele. Mas o que é eleitoral. E deixaram ser candidato. E eu quis ter a impressão do seguinte. No segundo turno, tinha dois caras. Um cara era um professor de classe média, com o Luiz Filho, a mulher. E o outro era esse cara. Aí o professor era apontado pro perigo. Ó, cuidado com aquele que é o professor, meu. Você não lembra como é que era o perigo? Ó, perigo, hein? Esse é o perigo do Agido Bolsonaro, aí tudo bem. O perigo é aquele cara. Então, mas foi a lavagem cerebral que fizeram no povo, né? No WhatsApp? É, justamente, né? Pegaram o veículo mais usado, né? Pelo povo, que é a internet. Esse celular, aproveitaram a ocasião, né? Em quatro meses, três meses, quatro meses, fizeram um purpurinho tão grande, tão feroz, que todo mundo abraçou a ideia, né? A grande maioria, né? Esse cara é bom, esse cara é bom, esse cara é bom, não sei o quê. Vai dar, vai dar. Porque esqueceram tudo que ele fez nos 30 anos. Depois teve o atentado, né? Também contribuiu, também. Quem não gostava muito se penalizou, também já foi pro lado. E como é que pode se penalizar de um cara que é um vilão, meu? O cara, o símbolo dele era uma arma. Você já viu campanha do presidente, o símbolo era uma arma, meu? Você já viu no mundo? Não, enquanto não existe, né? Ele falava que ele ia metralhar os caras. Pelo contrário, né? O governante tem que pregar a paz, né? É. Ele falava que tinha que ter guerra no Brasil, quando ele era deputado. As pessoas não lembram, saiu nos jornais isso. Mas é que esse WhatsApp era mais forte, né? Com certeza. Com certeza. Você estava no celular direto, naquela da pessoa que já está dormindo, acordando, está lá o celular. Está ali. Queira assim, queira não, aquela batida de martelo direto, uma hora ela ir. É. Você vai no ônibus, está todo mundo no celular, né? Todo lugar. Metrô, ônibus. Todo lugar. No ônibus, no metrô, no trem, na rua. O cara está correndo, está olhando, ó. Todo lugar. Não tem conversa. Está no banheiro, está com o celular. Não tem conversa. E os caras atacaram aí mesmo, né? Os caras atacaram aí mesmo. Conseguiram, né? De tanto tentar, 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 conseguiram. E foi rápido, hein? Foi rápido. E para sair agora? Vai tirar os caras agora, né? Vai tirar os caras agora. Como é que vai fazer? Difícil, hein? É. Difícil, hein? É, porque esses caras não saem. Deram o asa, agora segura. E não saem. Aí quando tiver eleição, se ele perder, vai falar, foi fraude. Vai pedir recontagem, vai dizer que a mão eletrônica não presta. Então, você vai ver. Esses caras não aceitam derrota. Aí juntou lá os militares do lado dele para garantir. Mas os militares também, acho que não vão muito com a cara dele. Mas o povo se unindo, o povo é mais forte, né? O povo se unindo na fé, na força. É, é mesmo. É preciso de um líder. É. E sem líder, não vai. Entendeu? Quem é o líder? Me fala. É, agora ficou difícil. É, então. O único cara que eu sei que poderia ser o líder é que está preso. É. É o Lula. O que é? Né? O resto... É ou não é? Quem vai ser o líder contra o Bolsonaro? É isso que as pessoas falam. Não, ninguém tem coragem igual a ele, não. É. Não, e fora, porra, os oito anos que ele ficou no governo, compara. 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 Que o Lula estava no governo e compara agora. Não dá. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Não dá pra comparar. Cara, o Lula é gente, né? Era... Ele chega aqui na Quitando e compra as frutas, caralho. Era todo movimento bom, era todo mundo trabalhando. Tinha desemprego, claro. Lógico. Mas a taxa era muito menor, né? Muito menor. E se olhava, você via esperança. A satisfação do povo era maior, né? Porra. Era maior. Agora é só medo. O cara tem medo de tudo. Agora, nossa. Ninguém sabe pra que lado que vai prender. Tá todo mundo trancado. O país não anda assim. Não tem condição. Pior do que tava. Pior núcleo. Sem... Sem... Sem comentário. Sem comentários. Nunca vi uma... 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 Uma época assim tão... Tão escassa. Tão... Tá escasseando tudo, assim. Emprego. Cada vez vai aumentando mais. Cada vez, ao invés de diminuir, não. Vai... É. Vai só crescendo. Agora os caras querem tirar da aposentadoria, meu. Já... Quem já trabalhou a vida toda. Não, é o seguinte. Hoje, pra aposentar, pra receber o mínimo, você precisa aprovar 15 anos de contribuição. Os caras querem comprar 20. Ninguém vai se aposentar. É. Eu não consegui me aposentar até hoje. Eu trabalho desde 16 anos. Mas não tem 15 anos junto no carimbado ali, na carteira, entendeu? Agora eles querem 20 anos. Muito mais difícil. Pô, quem vai se aposentar? Isso cada vez só dificulta mais. Pô, é... É um absurdo. Em vez de facilitar, dificulta mais. Ah, a escala fala, não, que tem que salvar o país. Salvar o país com miseráveis? Salvar o país matando aposentado? Aí não existe, né? Só vai salvar o quê? Ah, as contas públicas. Quem fez o buraco? Assim é fácil, né? Fomos nós? Assim é fácil, né? Foram os aposentados? Eliminando o contingente é fácil. Mata, então, também. Aí é fácil. Porque, meu... Quem fez o déficit das contas públicas não foi aposentado. Lógico que não. Foi quem ministrou. Aí vão tirar mais do aposentado. Vai administrar do mesmo jeito. Vai ter um buraco do mesmo jeito. E vai... E vai... E vai ter menos dinheiro. A maioria do aposentado precisa do... Do dinheirinho, né? Pô, vai falar cidade. Tem cidade que vive do dinheiro dos aposentados. Senão é um movimento economia. Aposentado precisa de dinheiro para comprar remédio. Para comprar comida. Para ajudar a família. O que fechou de farmácia popular agora? O senhor está fazendo farmácia popular. É. Só vão... Só vão cortando o que facilita o povo, né, meu? Que... O que dá um benefício para o povo é que vão tosando, né? É. No final vão deixando só o... O que sobrar ali fica só para a nata, né? Mas quem movimenta o país é o povo. É claro. Certo? Quem enriquece as empresas... São o povo. É o povo. Compra ali um chicletinho, um negocinho, você entendeu? Então, eles são tão idiotas. Tão idiotas. Não sabendo disso. Então, eles estão dando um tiro no pé deles. Porque sem o povo, a economia não é um movimento. E fica essa paradeira. Fica essa paradeira. Qual é o governo que vai aguentar muito tempo nessa situação? Me fala. Não vai, né? Não vai. Nenhum. As caras vão sair de algum jeito. O Jânio durou sete meses. O Collor se aguentou dois anos. Esse aí, eu acho que nem dois anos. Não, não, não. Não, dois anos vai destruir tudo. Dois anos destrói. Se ficar aí mais um pouco aí, ó. O povo vai pra rua de novo, hein? O povo vai pra rua de novo. Vai. Vai que ninguém, ó. Não, precisa liderar. Porque esses caras que lideravam em 2013, eram a favor do Bolsonaro. Então, esses caras não vão convocar o povo, certo? É o MDL, pô. São os caras do Bolsonaro que foram pra rua. 2013 contra a Dilma, caralho. Não é paulista. É todos os caras do Bolsonaro. Então, quem vai liderar o povo? Não vão ser esses caras. Tá certo? Esses caras estão ali. Não, Bolsonaro. Então, acho que o cara vai fazer a reforma da previdência. Que é pra acabar mais ainda com o país. Mas tem esse lance. O mercado, não sei o quê. A previdência e tal. Então, tá o negócio. Quem que vai chamar o povo, por favor? Eu sei que não vão aguentar. Já não estão aguentando, né? Já não estão aguentando. Já não estão aguentando. Agora, é isso. Tem que ter alguém pra liderar isso aí. É, meu caro Luiz. Meu caro Luiz. Olha aqui, os caras dando dinheiro aqui. Tá vendo? Você precisa fazer um canal no YouTube. Sobre frutas. Tá vendo? Olha aí. As pessoas contribuindo. Muito obrigado pelos 20 reais aqui. Eles dão dinheiro. Sabia? Olha, as pessoas. Eu nem pedi nada. Olha, já parece 20 pau. Já ganhei sabe quanto? 45 no catarse. E no outro lance aqui, que é o superchat, já tem uns 200 pau. Pô, legal, hein? Legal, legal. E tô com 3.500 inscritos. O detalhe, faltou não sei se já chegou. Acho que hoje já deu, né? Com esse depoimento aí, acho que já chegou mais um inscrito aí. Eu preciso chegar a 4.000 pra ganhar 100 dólares. Quer dizer, acho que já tem uns 100 dólares lá. Já deve ter, né? Daqui a pouco vai entrar de sócio aqui na Pitana. Mas, ó, não vai fechar isso não, pelo amor de Deus. Não, não, não. Não, fiquei preocupado quando você falou, tô quase fechando. Não, não, não vai abandonar a freguesia. Vai deixar a gente na mão dos pastorinhos, o Marchê. Não, fica tranquilo. Não, tem que aguentar aí, mano. Daqui a pouco. Tem que aguentar, mas tá difícil. É, é. Tá difícil. Tudo bom, Ander, meu? É, e aí, vendendo muitos carros? Tem que vender, né? Se não vender, aí complica, né? Quantos carros você vendeu hoje? Tem que sempre vender muitos carros. Quantos carros você vendeu hoje? Hoje eu vendeu dois carros. Hoje eu vendeu dois, parabéns. Exatamente. Vendeu bem. Beleza. É um Civic e uma New Tucson. Pô, tá muito bom, hein? New Tucson 2020. Oh, legal. Venha conhecer. Oh, maravilha. Parabéns, Hyundai. Ok. Você sabe o que que tá sendo comemorado hoje, assim, mais ou menos, assim? Não. Dia 10 de abril, tá sabendo? Não sei. Tá sabendo qual é a data de hoje? Não sei, informar. Você conhece o cara chamado Bolsonaro? Sim. O que que te lembra? Sim. Tá fazendo 100 dias do governo Bolsonaro. Sério? É. É bacana. Posso saber, posso saber. Passou. Você achou que passou rápido ou devagar? Eu acho que ainda é pouco tempo ainda. É, pouco tempo. Pra variar, né? Eu não confesso pra vocês que eu sei que o PT, eu acho que, pra mim, foi ótimo. Não tenho o que reclamar. Embora, né, tem, pra maioria acredita que não, né? Sim. Mas, eu acho que com relação ao Bolsonaro, a gente tá muito cheio pra falar ainda. Mas os negócios melhoraram ou não melhoraram? Com relação ao ano passado, sei lá. Não, não, eu acho que assim, não... Não tá igual, né? Eu acho que tá dentro do esperado, pelo pouco tempo, né, do governo. Ele parece ser uma pessoa muito íntegra, né? Uma pessoa que... Não, não, não. Ah, é o governo dessa forma, né? Você gosta dele, assim, mandando aqueles vô-de-chau e tal, as coisas que ele fala, você acha que tudo bem da ditadura, da tortura e tal? Então, eu penso que, na verdade, é uma nova tendência, né? Eu acho que, pelo fato da população ter ficado um pouco desapontada com a administração anterior, né, eu acho que é uma... é um novo ciclo, né? E assim, tem que dar um tempo, né, pra avaliar, né? Eu acho que tem que dar uma oportunidade pra ele pra tentar mostrar o que ele pretende realmente fazer, né? É, mas você acha que esses 100 dias ele construiu alguma coisa ou tá destruindo coisa? O que você acha, senhor? Pelo que você ouve aí, as pessoas falando e tal. Você não quer se comprometer? Não, não é questão de se comprometer, não é isso. Beleza. Isso aqui é uma TV de bom, isso é uma TV pequenininha. Perfeito. TV soníquia. Correto. Pouca gente assiste, não tem nenhum problema. Não, mas é bom, é bom saber. Parabéns pelas vendas. Tchau, tchau. Tchau, Luiz! Então, meus caros amigos, estou aqui falando com os pedestres, com os donos de quitanda, com o motorista de táxi. Eu agora, infelizmente, não consigo ver. Olá, tudo bem? Como está a senhora? Não consigo ver as mensagens de vocês por causa do sol. É uma boa notícia, porque saiu sol em São Paulo. Finalmente, estamos livres daquela umidade horrível dos últimos 100 dias. E eu estou indo agora em direção ao supermercado para comprar algumas coisinhas. Preciso escolher aqui. Tem uma música tocando aqui em uma casa. Essa casa aqui está à venda. Olha aqui. Casa que está à venda. Aqui temos uma revendedora de água. Disque água. Disque água mineral. Opa, beleza? Disque água mineral. A rua está tranquila. E eu estou indo em direção ao supermercado. Agora sim, se vocês quiserem. Olá, boa tarde. Como está o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Se quiserem escrever alguma coisa, Alex, cuidado com o assalto. Não, não. Estou aqui no meu bairro. Perto de casa. Não tem nenhum problema. Obrigado a todos por assistirem. Obrigado pelos comentários. Olá, tudo bem? Posso falar com a senhora um pouquinho? Posso conversar? Pode. Isso aqui é uma TV. Chama-se TV Sounica. É uma TV de bolso. E eu estou na rua aqui conversando a respeito dos 100 dias do governo Bolsonaro. O que a senhora achou dos 100 dias do governo Bolsonaro? Nossa, eu ainda não sei. Hã? Eu não sei muito de política. Ainda não sei o que eu achei sempre. Não sabe? Não, ainda não. A sua vida melhorou? Ou piorou? Ou está igual? Eu não sei. Está igual. Para mim está igual. Mais dinheiro? Menos dinheiro? Não sei. Não sei ainda. Não sei porque ainda começou, né? Começou agora. Mas 100 dias, 3 meses. Mas mesmo assim, você não sente diferença ainda, né? Não deu para sentir diferença. Não, não. Você é estudante ou você trabalha? Trabalho só. Trabalho. O seu trabalho está bem, desemprego? Está tudo bem. Está tudo bem. Desemprego eu ainda não sei, né? Mas para você não teve desemprego. Você está trabalhando legal. Não, não. Os amigos também não foram afetados, nada? Não, isso não. Está tudo bem. Está tudo ótimo. Beleza. Maravilha. Tchau. Obrigado. É, então. Tem todo tipo de opinião. Quem trabalhou na Avenida Pompeia? A Maria. É, estamos pertinho. da Avenida Pompeia. Mas tem, olha, tem Panela em qualquer bairro. Tem gente de esquerda, de direita, gente que gosta do Lula, gente que gosta desse, daquele. Então não dá para definir assim um padrão, né? Uma Pompeia, bate-panela. Não. Eu acho que não. Não, acho que tem, tem palmeirense, tem petista, tem corintiano. Tem todo mundo, né? Na Pompeia, em Santana, em todos os bairros. Eu acho que não, acho que não é, não é bem por aí. Lá mais um Uber. Impressionante a febre do Uber. Olha aqui, uma caminhonete da Rede TV. O slogan deles, antigamente, era a rede que mais cresce no Brasil. Mas eu não. Ninguém vê. Ninguém vê a Rede TV crescer. Ao contrário. Ninguém na rua. Deixa eu ver se eu encontro alguém para conversar. Ah, você, eu vou parar ali na esquina. Como eu fiz aquele outro dia. Aí as pessoas vão passando. E eu vou conversando com elas para saber a opinião da população. Como é que está o senhor? Tudo bem aí? Graças a Deus. Estamos aqui, na rua, caminhando e falando. Eu vou parar naquela esquina. E levar um lero com os transeúntes. Chorava todo mundo, mas agora ninguém chora mais. Volta mais, volta mais. Chorava. Olá. Tudo bem? Diz estudante? Estudante da PUC. Da PUC? Posso falar com você em estante? Claro. Isso aqui é uma TV. Não parece, mas é. Ah, eu acho que não parece sim. É uma TV ao vivo. Você é estudante da PUC o que é? Psicologia. Psicologia. Que ano você está? O quarto. Quarto ano. Quarto ano e cinco no total. Hoje é dia 10 de abril, né? Correto. O que é? Hoje tem alguma data especial? Hoje? Você sabe? Se eu saiba na PUC não. Não, na PUC não. Em geral também. No Brasil. Em geral também. Não, não. É 100 dias do governo Bolsonaro, né? Ah, sim. É 100 dias do Bolsonaro. Não que foi uma data especial. Pois é. Não, não, não. Mas sim, sim. Realmente são os primeiros 100 dias. Uma data, um registro. É. O que aconteceu aqui? Bom, tudo bem. É. Você está gostando? O que você achou desses 100 dias aí do governo Bolsonaro? Que esteja gostando, não. Muitas incertezas, eu creio. Principalmente as questões dos ministérios, dos ministros em vindo. As questões da reforma da Previdência e do pacote de clínico do ouro. Eu acho que está tudo certo. Essas questões principais, que se palparam a base do governo Bolsonaro, que só mexem nos seus apoios, no que diz respeito à questão liberal, eu acho que incerteza é o que mais reina agora, nesses primeiros 100 dias. É isso que você escuta os seus amigos e tal, esse tipo de comentário? Como é que está? Essa é a conversa que mais se elabora, sim. É mais um clima, um clima que eu tenho certeza. E esse ministro da Educação? O que você está achando? O velho, o novo, é igual, parece que esse é igual ao outro, não é? É, eu ouvi dizer, não por nem mofo artificial, mas ouvi dizer, que ele é um cara mais da economia, técnico mais da economia, então é um pouco estranho, um pouco desconfortável não ter alguém que seja um perito realmente de educação para correr esse ministério. Eu creio que ele seja um cara que saiba de previdência, mas talvez não saiba tão bem de educação. Pois é, isso é um absurdo, né? Quer dizer, o cara sempre trabalhou com finanças, não é dar educação, não estudou essa área, não tem compromisso com a educação. Então por que colocar esse cara na educação? Não, a gente vai se perguntar pelos próximos talvez 100 dias mais, né? Mas 100 dias mais. Qual o nome do senhor? Alex. Alex. Sou o Nick. Eu sou o Alex, sou o Nick, sou jornalista e agora tenho uma TV no YouTube. Ah. TV sou o Nick, eu faço programas ao vivo como esse, conhecendo com as pessoas, ou então leio jornais. Sempre bom, né? Se manter atualizado em todas as visões possíveis. É, porque sabe o que é? Está muito uma onda de fake news, teoria da conspiração. Então, eu sou jornalista e eu sou contra essas coisas, sabe? É, deve ser um terror ser jornalista atualmente. Eu não imagino os pesares do senhor. Moça Alex, muito boa a conversa, tem que ir para a aula. Beleza. Muito prazer. Muito obrigado, muito obrigado, hein? Tchau. Aqui, mais um... Mais uma pessoa aqui na rua. Olá. Posso conversar com vocês um instante? Vocês querem aparecer na televisão? Não paga nada, não paga nada. Não, moça, você está zoada. É uma TV pequenininha, não é o Silvio Santos. Elas não quiseram parar para conversar, mas tudo bem, tem mais gente, tem mais gente para conversar. Agora, eu realmente estou impressionado com esse episódio. Até agora, para mim, misterioso, com os 80 tiros, num carro, com pessoas inocentes, às duas e meia da tarde de um domingo. Militares atiraram no carro, sem que tivesse havido qualquer atitude hostil dos passageiros. Nada, absolutamente nada. Eles metralharam e depois ainda mentiram, disseram que reagiram ao ataque que não houve. Não tinha nenhuma arma dentro do carro. Atiraram pelas costas. Mataram o músico Evaldo Rosa. E o mais impressionante, olá, tudo bem aí? Tudo bem com a senhora? Tudo bem, tudo bem. O mais impressionante é que isso aconteceu sete dias depois do 31 de março. E o 31 de março, todos se lembram. O Jair Bolsonaro mandou comemorar, mandou rememorar. Olá, tudo bem? Posso falar com a senhora? Posso. A senhora gosta de aparecer na televisão? Isso aqui é uma televisão, mas é uma televisão de bolso, pequenininha, ó. Não faz ninguém ver, não é Silvio Santos. Estou te perguntando que eu fico, é... Pode perguntar. Pastorinho. Ali, ó. Está na frente do Pastorinho. Está na frente do Pastorinho. Chegou. Chegou no Pastorinho. Mas eu estava dizendo que o que é mais impressionante é que no dia 31 de março, Bolsonaro disse que os militares salvaram o Brasil do comunismo, os militares foram salvadores da pátria. Tudo conta as evidências históricas, que não houve ditadura nenhuma, que havia um perigo comunista, os militares combateram o perigo comunista. Mas falou, 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 falou. Sete dias depois, domingo passado, dez militares mataram, executaram. Um músico a sangue frio, Bolsonaro não disse nada até hoje. Não falou absolutamente nada. Ele que tuita tanto, ele que tuita tanto, não fez um tweet, não consolou as vítimas, não deu pêsames. A mulher que perdeu o marido, a criança que perdeu o pai, ficou mudo, ficou absolutamente sem palavras para explicar esse episódio. E o que é para ele? porque, com esse episódio, as pessoas ficaram sabendo que os militares nunca foram os santos que ele descreveu. Nem em 64, e não agora. Militar não pode policiar. Porque, como disse hoje, como diz hoje o Hélio Gaspari, em sua coluna na Folha e no Globo, nos quartéis, não tem algemas. E quem disse isso a ele foi um general, Leone das Pires Gonçalves, um general que ocupou altos cargos na ditadura e depois dela. Exército não é para policiar. Exército é para matar. Eles têm fuzis, não têm algemas, não perguntam. Eles atiram. Exército não pode policiar as ruas do Rio de Janeiro e nenhuma rua. Só na ditadura acontecia isso. Muitas coisas desse governo, Bolsonaro tenta fazer colocando a carroça na frente dos bois. Coisas que ele quer fazer só são possíveis depois de decretar uma ditadura. E ele quer fazer antes. Quer censurar livro didático. E isso só pode fazer depois de decretar uma ditadura. Ele quer fazer antes. Primeiro por meio daquele ministro que já foi embora. E agora por esse outro ministro que também é igualzinho ao outro. Se não pior. esse episódio não é um caso isolado. Foram 80 tiros no domingo. Foram 11 assaltantes assassinados em São Paulo. Foram assassinados, mas polícia não é para matar. A polícia é para prender. A polícia tem que matar em último caso. Não vai dizer matando por aí. Tu me contou um amigo agora há pouco. Na semana passada, na Avenida da Consolação, a polícia flagrou dois assaltantes de carro, atirou e matou. em vez de prender. E isso corresponde ao clima que está no Brasil desde... Ei, o que a senhora acha? Concordo. Concorda? O que a senhora está achando desses 100 dias do governo Bolsonaro, minha senhora? Hein? Mas ainda não tem uma opinião formada. Não tem opinião formada. Beleza. Mas é como... É como eles estão dizendo. Esse governo quer implantar uma série de coisas que são possíveis numa ditadura. Essa licença que deram à polícia para matar, tanto o governador do Rio como o governador de São Paulo, eles festejaram o assustado de assaltantes. Não é para festejar. Não tem nada que festejar. Eles festejaram. O projeto do Moro, que nem foi votado ainda, já está surtindo efeito nas ruas. Com esse assassinato do músico Evaldo Rosa, por exemplo, com esses tiros aqui na Avenida da Consolação. A polícia, incentivada pelo governo Bolsonaro, não está mais saindo para prender, está saindo para matar. e todos nós podemos ser alvos da polícia e até do exército, como foi o músico Evaldo Rosa. E esse episódio do músico Evaldo Rosa está se tornando tão importante, tão simbólico, quanto o assassinato de Marielle. E todos sabemos que o assassino da Marielle morava a três casas no mesmo condomínio em que mora o presidente Jair Bolsonaro, que hoje completa cem dias. Cem dias que a nação lamenta. Cem dias. Estava faltando apenas um, espero que cheguemos hoje aos 3.500 e eu tenho que desligar porque estou sem energia. Estou apenas com 15% de energia e aí com tão pouca energia eu temo que a qualquer momento a transmissão possa cair. Então antes que a transmissão caia, agradeço muito a todos vocês, continuem assistindo. Depois de eu carregar o telefone vou fazer novas lives ou no carro, na rua, no carro a caminho 247, na rua, aonde eu estiver estarei em contato com vocês. Eu sou o seu personal repórter, essa é uma TV de jornalismo, aqui não entra fake news, aqui não entra a teoria da conspiração, isso não prospera, mais paródias sim, paródias nós temos. E mais tarde eu volto para cantar mais paródias com vocês. Tchau pessoal, muito obrigado. e aí e aí e aí e aí e aí